Então, ó, vamos chamar o próximo candidato aí, Michele, a próxima candidata. Você é alta desse jeito mesmo, é sapato? Eu sou muito alta mesmo. Você sabe que a André tem quase dois metros de altura, né? É, dois metros de altura. É verdade, com um sapato, quando ele tira, cai no metro e cinquenta, é uma coisa de louco. Já te falou uma coisa, você trabalha com o quê? Eu não trabalho, isso é sedante. Tá bom, já é um trabalho. Já é uma coisa, né? É verdade. Tá calminha, tá tranquila? Mais ou menos. Vamos lá? Vamos embora. Glória a Deus. Os meus braços estão estendidos pra ti. O que é que é que faz? Conheça os teus amigos. O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? Você diz, meu amor, eu te provei, Jesus, te enviei, estou aqui pra te ajudar, é só amar a mim, amar a mim. Ah, Michelle, salva de palmas, gente. Obrigado, obrigada, obrigada, obrigada. Então, Michelle, o que você acha que te liberaram, porque você acha que não deu certo? Tá, acho que é um pouquinho nervosa, né, acho que é a voz, assim, uma audiência. Pode, pode exaltar, né, e quem foi que não gostou? A capacidade não é não gostar, assim, ela tem um tipo bacana, mas o nervoso ia segurar. Realmente, ela tem um tipo de segurança, pergunta que você sabe, você sabe, você sabe, com uma receita, 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 com uma receita. O problema é esse, porque daqui pra frente é a tendência que você encara um público cada vez maior, com cada vez mais câmeras, então o nervosismo não pode te atrapalhar, não pode te atrapalhar, não pode te atrapalhar. É verdade. Até isso tem que ser controlado, né? Até isso. Não é isso aí, mas você gostou, né, Lucas? Eu curtia, eu acho que você, Michelle, você falou exatamente, eu acho que o seu nervosismo fez com que você, sei lá, seu gostoso e desafinasse o público, mas você tem uma voz e eu também acho, eu também acho, eu também acho, até hoje. E glória a Deus, aleluia! Obrigado! Obrigado! Obrigado!